Olá, aqui quem fala é o Gui, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Romerica1, e voltamos com Cities Skylines e a cidade de Rominópolis. Estamos de volta em Rominópolis, depois de sei lá quanto tempo, anos, não sei, faz muito tempo que a gente não vê Rominópolis novamente, não é mesmo? A gente tinha começado lá Cidade do Sol, fizemos outra série de outros jogos, e enquanto isso Rominópolis ficou aqui intocada, como a gente pode ver aqui, mano, tá do jeitinho que eu deixei a nossa praça da igreja aqui, e hoje a gente vai retomar a série aqui de onde paramos. A gente estava construindo uma área de indústria petrolífera, mas para a gente voltar aqui eu resolvi dar uma brasileirada aqui no centro da cidade de Rominópolis, a gente já tinha começado a brasileirar, tem umas áreas aqui com casas brasileiras, só que durante essa pausa surgiu novos assets brasileiros, muitos novos assets brasileiros, na verdade, mano. Acho que surgiram uns três ou quatro novos asset makers brasileiros, e choveu de assets de residências, de veículos brasileiros para a gente utilizar aqui em Rominópolis. Então, a gente vai dar uma alterada aqui, a gente vai demolir alguns quarteirões vanila que tem aqui, e a gente vai substituir por construções brasileiras. E também tiveram novos mods, eu estou utilizando novos mods aqui também, como vocês podem ver aqui, tem um mod do Clyde, nosso querido Clyde 45, que é o mod das placas que ele adicionou recentemente, esse mod faz várias outras coisas na verdade, o Write the Signs, eu acho que é assim que se pronuncia, e depois eu vou mostrar para vocês também como é que mexe nisso daqui, que é muito interessante, esse mod faz muita coisa legal, e aí eu, se vocês quiserem que façam um tutorial depois ensinando como é que mexe, que ele é bem complexo, mas eu vou dar uma mostrada para vocês depois. E a gente tem vários problemas aqui na cidade também, vocês podem ver que está tendo bastante abandono de construções aqui, por falta de trabalhadores, e é por isso que a gente vai dar uma mexida aqui nesse bairro do centro, porque essas casas vanilas, elas ocupam muito espaço, e com o mod de população realista que eu gosto de usar, ele diminui bastante a população da cidade. No Vanilla, funciona de um jeito meio estranho, porque em uma casa pode viver mais de uma família, no jogo Vanilla. Com esse mod, apenas uma família pode viver por casa, pode viver várias pessoas da mesma família, mas apenas uma família. No jogo Vanilla não é assim que funciona, porque ele tenta dar uma volumada, sabe? Para a cidade parecer grande, com bastante habitantes, ele costuma forçar que mais famílias vivem na mesma casa, para você ter uma quantidade maior de habitante, mesmo a sua cidade sendo relativamente pequena. Com o modo realista, o modo de população realista isso não acontece. Então, quanto mais casas a gente tiver na cidade, mais habitantes a gente vai ter. E esse é o lado bom das casinhas brasileiras, que elas são bem pequenininhas, elas ocupam um espaço muito pequeno, em consideração às casas vanilas, que são grandonas, né? Então a gente vai ter uma população muito maior se a gente colocar essas casinhas brasileiras do que se a gente usar as casas americanas do Vanilla. Então eu espero aumentar, assim, a quantidade de trabalhadores, transformando o nosso centro aqui em uma área abrasileirada, digamos assim. E eu pretendo expandir isso para a cidade, não para a cidade inteira, mas pelo menos para esse centro aqui, o bairro do centro de Rominópolis e depois talvez para o Beira-Rio também, porque Brasilândia já é assim, né? Nossa cidadezinha que a gente tem aqui do lado. E o nosso distrito rural também, o Juazeiro, ele também já é brasileirado. Só falta mesmo aqui o centro e o Beira-Rio. Só que dá bastante trabalho, mano, converter o bairro Vanilla para um bairro brasileiro, porque eu tenho que fazer isso manualmente, casa por casa, para ficar tudo certinho e bonitinho, né? Porque o jogo, ele tem suas limitações e se você deixar crescer lá aleatoriamente, como a gente faz no Vanilla mesmo, vai ficar uma coisa estranha. Ele vai repetir muita construção igual, aí vai ficar tipo parecendo um monte de casinha germinada ou uma corrabe, sei lá, vai ficar tudo muito estranho. E também ele não vai dar espaçamentos realistas, né? Porque aqui no Brasil a gente tem as casinhas tudo mundo do ladinho da outra. Se a gente deixar o Vanilla zonear sozinho, vai ficar umas lacunas, às vezes vai ficar uma parte aberta ou umas casas meio com umas lacunas que ficam meio estranhas. Então, para ficar tudo certinho, tudo bonitinho, eu gosto de colocar uma por uma manualmente. Agora que a gente tem uma variedade maior de construções brasileiras, eu acho que fica bem mais interessante agora, só de ficar um pouco mais realista, né? Surgiram vários asset makers, como eu tinha falado, mano. A gente tem agora o Zé, que mudou o nick agora, é Redoze, eu acho. Tem o Hades também, tem vários gringos também que estão fazendo assets brasileiros, graças ao Bastê, né? O Bastê, ele é um membro aí da comunidade de Skylines, um fã do jogo. E ele costuma se comunicar com alguns asset makers gringos aí, para estarem criando assets brasileiros, né? Ele tem bastante contato aí, fala inglês, francês, e ele está conseguindo movimentar aí os asset makers para criarem uns assets brasileiros. Isso é muito legal da parte dele, mano. Inclusive, ele sempre me mantém atualizado aqui dos assets novos brasileiros que estão saindo aí. E eu pretendo, em breve, trazer um top list aqui de assets brasileiros para vocês sempre se manterem atualizados aí dos assets brasileiros que estão saindo lá na Workshop. Infelizmente, assets e mods não estão disponíveis para console, né? Isso é só para a versão do PC, mas quem sabe um dia eles lancem alguma atualização lá na versão de consoles que permita instalar assets. Então, se você tem o jogo aí via console, também fica de olho aí que talvez um dia saia, né? Talvez um City Skyline 2, né? Não sei. Que, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre... Porque tem crescido bastante os boatos aí de que vai vir um City Skyline 2, né? E, inclusive, parou de sair DLC nova, né? Já tem uns meses que não saiu DLC nova, então, realmente, é estranho. Eu sei de algumas coisas, mas que eu não vou falar aqui para não aumentar as especulações, né? Mas está se especulando que talvez saia aí um City Skyline 2. E aí eu fiz um vídeo falando de coisas interessantes que poderia ter em um possível City Skyline 2. Se você ainda não assistiu o vídeo, o link vai estar aí na descrição. E eu usei como base alguns mods que a gente tem aqui no City Skyline, né? Que a gente poderia ter as funções desses mods incluídos no 2, já no Vanilla, para ninguém ter que baixar mod, ou também para funcionar nos consoles, né? E outras funcionalidades de jogos City Build, que seria interessante também acrescentar no City Skyline 2. Depois vocês assistem lá, sei lá, tiveram vários gringos que assistiram também, porque o vídeo é legendado em alguns idiomas aí. Quem sabe a Colossal Order ou a Paradox deu uma olhada no vídeo também e se inspire para colocar algumas dessas funcionalidades, né? Não sei. E, olha só, como vocês podem ver, agora a gente tem postes brasileiros, mano. Eu lembro que eu tinha falado sobre postes brasileiros no vídeo da favela, né? Eu tinha feito o vídeo da favela para a Paradox, lá no canal do City Skyline. E aí eu postei o vídeo aqui no canal também do gameplay de eu construir na favelinha. E aí nesse vídeo eu falei que seria muito interessante tivesse postes brasileiros. E aí pouco tempo depois, alguns, sei lá, duas semanas depois, o Redoze, que é o Asset Maker que criou os postes, me mandou o link dos postes, mano. Ele criou os postes brasileiros com iluminação já integrada, porque antes eu tinha que botar um poste que tinha lá, um poste gringo mesmo, que era só com os fios, e aí eu usava o Move 8 para fundir o poste com o poste de iluminação do jogo. Para criar, tipo, um poste brasileiro. Aí o Redoze criou um poste já incluindo a iluminação para facilitar a vida da gente. E isso é muito bom. Eu coloquei o poste aqui no nosso bairro. Ele funciona mesmo, então ele liga a luz de noite e tudo mais. E ele também funciona como um poste de energia. Então você consegue transportar a energia de um ponto a outro, de um bairro para outro, utilizando esses postes. Muito bom. Muito útil, tanto para a funcionalidade da sua cidade, para não ter que usar aqueles postes de alta tensão grandões, que deixam a sua cidade muito poluída, né? E também para o realismo. Fica bem mais interessante utilizar esses postes aqui. Só que você tem que colocar manualmente, tem que utilizar uns modsinhos ali, como Move It e outros mods de anarquia, né? Para você conseguir colocar isso ali por cima da estrada. Eu já coloquei aqui algumas construções. Infelizmente, as construções brasileiras que estão sendo lançadas, elas são um pouco menores do que as construções Vanilla, né? E para mim não ter que diminuir aqui o mexer no layout que já estava construído, eu deixei umas lacunas meio abertas assim e coloquei umas plantas lá, as vegetações, as palmeiras, para preencher o vazio. Porque não tem construções brasileiras do tamanho máximo, né? Que são quatro quadradinhos. Eu não sei qual é o tamanho, exceto em metros. Mas as construções Vanillas, o máximo é quatro quadradinhos, quatro por quatro que você consegue. E as construções brasileiras, elas são no máximo um por três, dois por três, não tem construção muito grande. Seria até uma ideia, né? Para algum asset maker aí que constrói assets brasileiros fazerem umas casas quatro por quatro também, umas casas grandes aí que preencha toda a área permitida aqui para as construções growable, né? Que são as construções que você coloca para crescer e elas crescem automaticamente. Então você tem que botar manualmente. Aí eu dei uma mexida também, mano. Eu estava dando uma explorada, na verdade, no mod CSUR, Scissor. Eu acho que é assim que se pronuncia. Que inclusive eu falei desse mod também no vídeo lá do Cities Skyline 2 que eu postei, que poderia ser uma funcionalidade aí que eles poderiam colocar no Cities Skyline 2, né? Para deixar mais interessante. Você consegue configurar as vias. Ao invés de você colocar uma via já pré-pronta, digamos assim, que você baixa da workshop, você configura a sua via, quantas faixas você quer, se você quer faixa separada como uma avenida ou faixa junta como essa que tem aqui do lado, né? Você tem um controle maior e consegue personalizar melhor a sua cidade e deixar um pouco mais realista. Eu utilizei aqui, fiz um teste e ficou bastante legal. Substituí a avenida aqui, ó. E ele é legal porque ele já acrescenta aqui essas faixazinhas brancas que eu não sei o nome, esqueci o nome, mano. Que você geralmente tem que colocar com decal manualmente, ó. O jogo, o mod faz isso automaticamente. Você só precisa configurar mesmo. E quando você junta uma estrada na outra, se a estrada for menor, muito grande com a outra, ele já adiciona essas faixazinhas brancas para deixar um pouco mais realista. Eu ainda tenho que explorar um pouco mais esse mod aqui que ainda tem umas coisas que me deixam um pouco confuso. Mas dá para fazer muita coisa legal com esse mod aqui que depois eu vou mostrar para vocês. Talvez eu faça até um tutorial aí para quem não sabe mexer nele. Porque ele é um tanto complexo. Até eu mesmo acho, fico meio confuso às vezes. Mas depois que você aprende, mano, é moleza. Igual o mod do Clyde também que ele lançou recentemente que você consegue colocar essas plaquinhas de rua, né? Que tem os nomes da rua ali, da avenida. Dá para botar também aqueles letreirinhos em ônibus que dizem o número da linha, da rota e tudo mais. É uns mods meio complexos que estão saindo daí. E as pessoas às vezes acham que é muito difícil mexer, mas não é. Talvez eu faça uns tutoriais aí se vocês quiserem para ensinar como vocês podem estar fazendo isso aí no jogo de vocês. Agora eu estou colocando um pouco mais de iluminação aqui, de poste de iluminação. para já deixar no esquema aqui, né? Que depois eu tenho que mudar... Colocar isso em todas as ruas. Se eu quiser deixar o centro todo brasileiro mesmo, né? Tenho que fazer isso em todas as ruas. Então eu já estou me antecipando, colocando aqui nessas areazinhas que eu acabei de colocar as casas aqui. Para depois não ter trabalho de ficar colocando em todas as ruas de uma vez, né? Vou colocando em parte. Conforme eu vou fazendo a conversão ali dos quarteirões para brasileiro, eu vou colocando uns postos também para já ficar no esquema. E depois eu pretendo fazer outras coisas aqui em Rominópolis, né? Tem muito trabalho que eu deixei em andamento aqui e nunca terminei, né? Como a área lá da indústria petrolífera que fica lá em Brasilândia. Tem umas coisas que tem que fazer aqui também, suprir a necessidade dos habitantes aqui. Está faltando escola, está faltando polícia, bombeiro. E aí vai ser bom porque saiu bastante assete brasileiro de serviço também. A gente tem agora escolas brasileiras, a gente tem delegacias brasileiras, a gente tem hospital, se não me engano. Acho que tem um hospital brasileiro também. Só falta corpo de bombeiro, mas que eu sei que já está sendo desenvolvido o posto, um corpo de bombeiro brasileiro. Para a gente colocar também em Rominópolis aqui. Aí vai ficar da hora, mano. A gente tem uma praça aqui em Rominópolis, que inclusive eu fiz há muito tempo, né? É tipo uma praça que tem umas pedras aqui, tipo aquelas pedras de Stonehenge, da praça da Stonehenge aqui do lado do nosso hospital aqui do centro. E aí como a gente está no Natal, né? Eu coloquei uma árvore aqui de Natal, coloquei umas decorações. Tem umas plantinhas aqui que tem aqueles pisca-pisca. E aí só para dar uma decorada mesmo, que dá uma mudada no visual, eu resolvi colocar essa árvorezinha de Natal aqui. Eu não tenho muitos assetes de Natal, sabe? Eu não sou uma pessoa muito tradicionalista, que sou muito ligado assim em tradição, em datas comemorativas. Às vezes eu não lembro nem da data do meu adversário, mano. Eu sou muito desligado com datas comemorativas. Mas eu vi que tinha umas árvores aqui com esse tipo de decoração, e aí eu fiquei com vontade de colocar aqui nessa praçazinha aqui para comemorar o Natal aqui em Rominópolis também, né, mano? Então eu estou colocando umas iluminações. Só que eu achei que essa praça está meio... Não sei, depois eu tenho que dar uma reformada nela. Ter que destruir ela tudo e construir do zero de novo, porque eu achei ela meio estranha. Não sei por quê. Achei ela um pouco desatualizada, né? A gente tem que dar uma atualizada nela para ela ficar mais legalzinha. Na verdade, a cidade inteira está um tanto desatualizada, né, mano? Porque a gente tem bastante acesso agora a novos e mods novos que dá para a gente fazer umas coisas bem legais aqui em Rominópolis, que eu vou estar pensando depois. Eu quero que vocês deixem sugestões aí nos comentários de coisas que a gente poderia estar acrescentando aqui em Rominópolis, né? Coisas interessantes que seriam interessantes, ou mesmo para suprir a necessidade da população e o que vocês acham que está faltando. Eu vou substituir também essas árvores que estão no centro da avenida aqui. Vou tirar todas essas árvorezinhas que eu tinha colocado aqui para colocar essas palmeiras com pisca-pisca, que eu achei que seria legal. Quando acabar o Natal, a gente troca e bota outras árvores para não ficar as palmeiras com pisca-pisca o ano inteiro, né? Não sei se vocês sabem, mas agora eu sou papai, né? Eu tenho uma filhinha agora. Por isso que eu passei mó tempão aí sem gravar, mano. Isso e outras coisas também que eu estava fazendo ali. Não tive muito tempo de produzir vídeos aqui. Mas agora que eu voltei, eu pretendo postar aí, pelo menos, sei lá, um vídeo por semana de City Skyline aqui de Rominópolis. Eu acho que eu vou fazer uma temporada de Rominópolis. Depois a gente finaliza a temporada da série. E aí eu vou trazer de volta outras séries de outros jogos que eu já gravei aqui. Como o Foundation também, que a galera gostou bastante, né? Tem outros jogos aí que eu estou planejando trazer aqui para o canal City Build também. Jogos novos que saíram. Outros jogos que eu nunca trouxe e que estão guardados na gaveta. Mas olha só como que ficou aqui o nosso quarteirão brasileiro. Olha só essas construções que tem aqui, mano. Isso aqui é do Zé, ó. É uma construção da Paraíba, mano. Ele é nordestino. Então ele faz muita coisa da Paraíba, lá de onde ele mora. A gente tem outros acessos também do Ares aqui. Várias construções brasileiras. Agora está ficando bonito. Mas tem umas construções que eu peguei aqui também que são do Mediterrâneo. São italianos. Mas é mais que encaixa bem aqui na nossa cidadezinha brasileira. Cada telhado colonial, né? Tudo que tem telhado colonial casa com o Brasil, mano. Olha só como fica bonito. Esses portes brasileiros também. E tem a sete novo aí que vai sair do Brasil aí. Conforme for saindo a sete novo brasileira, eu vou colocando aqui em Rominópolis para deixar ela cada vez mais brasileira, né? Vai ficar bem legal. Deixem ideias aí nos comentários para a gente fazer aqui na cidade, né? Eu acho que a gente só volta agora com um segundo episódio só ano que vem, né? Próxima semana. Então, esse é o último vídeo do canal desse ano, mano. Estou até pensando em fazer um videozinho diferente respondendo comentários. Respondendo perguntas de vocês. Então, deixem aí perguntas. Dúvidas que vocês têm. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar aí relacionada ao canal. Vocês deixem aí que eu acho que vou fazer um videozinho especial respondendo os inscritos aí. Vou selecionar as melhores perguntas para responder para vocês. Beleza? Olha só como que está a nossa cidade aqui de noite, mano. Eu adoro o City Skyline de noite porque as luzes, as luzes da cidade de noite são muito legais. Ainda mais quando a cidade é grande, né? Infelizmente, Rominópolis não é tão grande assim. Mas, pretendo deixá-la grande um dia se o meu PC deixar. E aí, gostou do conteúdo? Então, se inscreva no canal, mano. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você continuar recebendo mais vídeos aqui do canal Romnica1. Deixo mais duas sugestões de vídeos aqui do canal para você. E minhas redes sociais aí embaixo caso você queira me seguir lá no Instagram, Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas se vê no próximo vídeo. Até mais e... Falou! Tchau!